De Juliano Santos e Kaique Melo, Pico Man. Já fora capão de mato e sombra buena pra o gato. Um palco de som e vida pra algum sabiá afinado. Já foi Moirão de porteira de frente pra o corredor. A dom de cruzavam as tropas e os sonhos do domador. Por ser decampo persisti em não deixar o galpão. Apesar de um fogo grande vir queimar seu coração. A vida é um ciclo eterno e um dia cobra seu preço. E até mesmo o puro cerno tem seu fim. E recomeço. Eu mesmo recomecei no dia em que vim embora Hoje vivo arrinconado em meu rancho teu afã. E te encontro transmutado na forma de pico-mã. Entre caibros e tesouras, tisnando a velha chaleira. Encardiste minha alma e a palma pra vida inteira. Talvez um dia compreenda Tua sina pico-mã De repintar a querência E os sonhos do amanhã. A vida é um ciclo eterno E um dia cobra seu preço E até mesmo o puro cerno Tem seu fim E recomeço Obrigada.